Você sabia que existe uma falha bastante grave nas distribuições Linux e que também é bastante comum em todos os tipos de distribuições, ao qual a gente pode interceptar o boot lá na tela do Grubb e fazer algumas modificações ao qual a gente vai ter acesso a uma linha de comando como root sem precisar digitar a senha, o que é muito ruim. A parte boa é que a gente pode se proteger contra essa vulnerabilidade utilizando uma senha no Grubb. Então nesse vídeo eu quero te mostrar como que você pode aumentar a segurança do seu sistema colocando uma simples senha no Grubb. Então vamos para a prática agora. Olá pessoal, então vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou mostrar para você uma falha de segurança que é muito recorrente nas distribuições Linux e como que você pode resolver isso utilizando uma senha no Grubb, que é recomendado que você utilize até. Eu acredito que esse processo vai funcionar somente em distribuições que são baseadas em Debian, tá? Eu não tenho certeza se isso funciona também para Fedora e outros que são aplicáveis aí. Mas não custa nada você tentar. Bom, eu vou reiniciar aqui, eu estou no Debian LXDE. Eu vou dar um Encerrar e vou iniciar novamente aqui o Debian, tá? Então vamos só ver o que vai acontecer durante o Boot. Ó, assim que ele entrar no Grubb, se você pressionar a tecla E, ele vai entrar no modo de edição em Real Time. Então se a gente descer aqui, sempre tem uma linha que começa com o Linux. Essa linha, ela faz a chamada do kernel, tá? Existe um parâmetro que a gente pode chamar, que é o RW, para habilitar o Read&Write, ou seja, eu posso escrever também. Aqui você pode ver que ele está RO, que é Read Only. Então eu altero isso aqui para RW. E existe um outro parâmetro também, que é o Winit. O Winit, ele é o primeiro processo do sistema. Então eu posso configurar para o primeiro processo do sistema ser o barra bin, barra bash, tá? E se eu der um F10, ele vai executar. Em vez dele iniciar todos os processos, na verdade o Winit vai ser direcionado somente para o bash. Ó, vou dar um Ctrl L para ele limpar. E eu já estou aqui com acesso ao barra. Então se eu der um barra tc barra fstab, ó, eu consigo ver todas as partições, eu consigo fazer tudo. Eu consigo acessar aqui o barra home, eu consigo, deixa eu ver aqui, ads-la, eu posso editar o arquivo do fstab. E se eu quiser criar um arquivo aqui, ó, touch file, eu consigo escrever, inclusive. Pode ver que ele criou o arquivo file, tá? Isso é uma falha de segurança tremenda, porque eu posso, sei lá, desconfigurar o fstab e não botar mais. Eu posso destruir o sistema somente com essa falha de segurança, tá? E como a gente protege isso? Protegendo com uma senha, basicamente isso, no Grub, tá? Então eu vou continuar a execução aqui do sistema. Para entrar aqui no Debian de novo. Então, depois desse processo, eu vou abrir o terminal e a gente vai gerar uma senha para o Grub e alterar o arquivo de configuração dele. Certo? Então aqui que sudosu. Vou logar como root, beleza. Deixa eu abrir o bash aqui para ficar mais fácil. Bom, o que eu vou fazer? Tem um comando aqui que é o Grub. Tem aqui, ó, mkpasswd. Mkpasswd. Aqui a gente vai digitar a senha que a gente vai utilizar no Grub, tá? Enter the password. E ele vai gerar um hash para nós, tá? Esse hash aqui é o hash que a gente tem que copiar e que a gente vai adicionar no arquivo de configuração. Então eu vou dar um copy, certo? E agora a gente vai editar um dos arquivos de configuração. Vamos acessar aqui o barretc barra grub.d. E ele geralmente tem um 40 custom aqui, ó. Esse é o arquivo que a gente geralmente utiliza porque ele é para customizações à parte, tá? Então eu vou dar um VIN ou um nano, pode ser um nano, no 40 custom, certo? E aqui é onde eu vou colocar as linhas que eu quero. Nesse caso, eu vou colocar um usuário, set super users. E eu vou colocar o usuário Mateus, tá? Que é o usuário que eu vou ter que colocar para entrar lá no grub. Então é um usuário e uma senha. Agora eu coloco aqui password, underline pbkdf2. Eu coloco então o usuário, que é o usuário aqui de cima, Mateus. E colo aqui o que eu copiei, tá? Então beleza. Vou sair aqui, certo? Se eu der um cat no 40 custom, set super users Mateus e o password pbkdf2 para o usuário Mateus vai ser essa sim aqui, que é esse hash. Uma coisa interessante aqui, ó. Se você der um grub.mk.pass, você pode ver que esse pbkdf2 é relacionado ao hash que nós geramos, tá? Então agora só o que eu tenho que fazer é atualizar o arquivo de configuração do grub por meio do pdate grub. Ele vai gerar um novo arquivo de configuração com base nos arquivos que a gente editou, tá? E agora eu vou dar um reboot. Dando reboot ele vai entrar aqui no grub e vamos ver o que vai acontecer. Pressionar E. Ó, não consigo mais editar. Vou colocar aqui Mateus e vou colocar uma senha aleatória. Não funcionou. Pressiono E de novo. Vou colocar a senha certa agora. Agora eu consigo editar. Então dessa forma você pode tranquilamente, com um processo extremamente fácil, prevenir essa faixa. Que atinge diversos sistemas Linux, tá? Se você testar no CentOS você vai conseguir fazer. Se você testar no Art Linux você vai conseguir fazer tranquilamente, tá? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço e valeu! Tchau!